Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu irei falar do ingresso digital, aquele que adquirimos quando pagamos por um lugar lá nas arquibancadas especiais da Marquês de Sapucaí para o próximo carnaval. Eu irei responder aqui algumas questões que eu acredito que muita gente deve ter em mente. Afinal de contas, até dois anos atrás, ainda estávamos com o ingresso físico. A novidade surgiu em 2023 e muitas dúvidas só foram esclarecidas quando nós chegamos lá no Samboramo. Então, com essa minha experiência e também com uma certa pesquisa que acabei de realizar, eu vou aproveitar para esclarecer melhor algumas dúvidas que possam surgir quanto a essa questão do ingresso digital. Bom, gente, os ingressos adquiridos para o Grupo Especial do Rio de Janeiro para o próximo carnaval estão armazenados, ou melhor, estão armazenados no aplicativo Quentro. É através desse aplicativo em que nós iremos ter acesso ao Samboramo Carioca. E não há a menor necessidade de ir buscar esses ingressos em algum lugar, em algum posto, lá na Neesa. Os seus ingressos vão estar aqui. A partir do momento que você confirmou o seu pagamento lá na plataforma, eles irão enviar para você o link para esse aplicativo, você instalar esse aplicativo. Então, é necessário instalar esse aplicativo, fazer o cadastro e observar lá se está tudo certinho. Se estão os ingressos, a quantidade de ingressos que você reservou está lá. Tá certo? E assim, não adianta você tirar 30 dos ingressos, não adianta você tentar imprimir esses ingressos, porque eles estão em QR Code dinâmico. Ou seja, eles se modificam diversas vezes por minuto. Então, se você tentar levar uma espécie de cópia através de uma impressão ou print, não vai rolar, não vai dar certo. Tá legal? Então, vamos lá. É necessário que você tenha um aparelho. E nesse aparelho, tenha o aplicativo Quentro. E você já vá com o cadastro realizado e já com tudo certinho, vendo se está tudo certinho lá quanto à questão dos ingressos. Vai chegar na hora, só passar o quê? O seu QR Code dinâmico nas catracas do Samborgo. E aí surgem alguns questionamentos. Eu selecionei aqui quatro questões que eu imagino que as pessoas devem se fazer. A primeira delas é o seguinte. E se não tiver internet lá no Samborgo? Ou melhor, se eu não tiver internet lá nessa boca aí? Como é que fica? Bom, gente. A partir do momento que você acessou os seus ingressos em um lugar com internet, os seus ingressos já ficam armazenados no aplicativo Quentro. Então, não há necessidade de ter internet lá na hora da entrada do Samborgo. Claro, você tem que fazer isso com antecedência. Verificar isso em casa, em algum lugar com internet, para verificar os seus ingressos, ver o acesso aos seus ingressos. E aí sim, a partir disso, os seus ingressos já ficam ali armazenados neste aplicativo. Tá certo? Então, não é necessário internet lá na hora da entrada dos portões do Samborgo. A segunda pergunta que eu selecionei aqui é a seguinte. Como faço para que outras pessoas para quem eu comprei os ingressos tenham acesso a eles? Então, gente. No aplicativo existe a opção de transferência. Então, você tem como transferir esses ingressos para outras pessoas. Evidentemente, para as pessoas que você comprou esses ingressos. Desde que elas também tenham o cadastro no aplicativo Quentro. Terceira pergunta. Que acredito que seja aquela que gera mais dúvidas nas pessoas. E se eu perder meu telefone no meio do caminho? E se, por acaso, furtarem meu telefone? Tomara que não, tá gente? Mas vamos supor que tenha ocorrido essa fatalidade. Então, gente. Tem sim como você ter acesso ao Samborgo. Basta você iniciar uma sessão em um novo telefone. Em um novo smartphone. Que automaticamente, aquela sessão que existia no telefone que foi perdido. Ela será encerrada automaticamente. Claro, vai ter um processo aí para você entrar novamente no Quentro através de um novo telefone. Você tem que colocar o seu e-mail. Pegar lá o número de código de segurança, coisa e tal. Mas, basta ter um outro telefone para que você tenha acesso novamente aos seus ingressos. Aí vem a outra pergunta dentro dessa. Mas, se eu for sozinho, como é que eu faço? Então, gente. Os funcionários da RioTour, eles são orientados para resolver esse tipo de situação. Eles, provavelmente, vão dar um jeitinho deles. De repente, com um celular que eles tenham, tá? Para acessar os seus ingressos. E aí, vão te orientar. E você vai entrar, com certeza. Enquanto a isso, com certeza, há soluções e pessoas preparadas para resolver esse tipo de problema. Quarta e última pergunta. Poderia entrar e sair do meu setor com este ingresso dinâmico a qualquer hora? Sim, gente. Poderá, tá? Essa dúvida surgiu muito quando surgiu essa novidade do ingresso digital no ano passado. Então, a gente ficou se questionando, né? Porque, quem é das antigas, a gente chegava, mostrava lá nosso ingresso físico para o pessoal da RioTour, que passava lá na catraca. E a gente tinha acesso lá ao corredor que ligava todos os setores pares ou ímpares na marca de Sapucaí. E a mesma coisa funciona, desde que você tenha o quê? O teu aparelho de smartphone. É só passar lá o teu QR Code dinâmico. Você pode entrar e sair quantas vezes quiser do seu setor para ter acesso a outros espaços do Sambódromo Carioca. Bom, gente, é isso. Se tiverem outras dúvidas, escrevam aí nos comentários ou lá no meu privado do Instagram, que eu vou tentar responder e encontrar respostas para vocês. Tá bom? Valeu, abraços e até a próxima.